Ah, então, vocês já perceberam que eu tenho uma visão bem agonçada, não é? Minha visão é bem desenvolvida. Agora até que não tá tão ruim, já foi pior. É, eu tenho córnas transplantadas, não vou te dizer pra vocês? Sim, é sério, isso não é piada, isso é verdade. É sério, isso foi piada. É, mas o Gabriel não sou piada. Não, mas minhas córnas são transplantadas mesmo. É, inclusive eu sou muito grato aos doadores, aos avanços da medicina e tudo mais, mas não tá nem chegando não, é um transplant de córnea. Mas, acho que faz uns seis ou sete anos faz tempo. Fui levar meu filhinho pequeno ao zoológico, né, na época ele tava com um, dois anos. E, antes de fazer o transplante, então eu não tava vendo nada, né. Mas biólogo com filhos zoológicos, você quer esbanjar, mostrar que conhece todos os seus vivos. Mas eu só podia mostrar o que eu via, aí já não era muito. Olá, filho, elefante! Elefante eu via, né, via, ah, e tal. Aí a gente foi andando pelo zoológico, o tamanho dos animais foi diminuindo. Meu, agora eu chego na lamenda dos pássaros, aí eu lancei. Lancei mesmo porque os pássaros são bem menores e eu tinha uma visão embaçada, minha pônia era opaca, né. Então, os pássaros pequenos, ainda atrás daquela grade, assim, e com a minha visão embaçada. Aí eu não via nada. Aí minha esposa já sumiu. E o pior foi o que ele gostou mais. Porque o pássaro é bonito, é colorido, faz barulho. Ele foi... Ah, uh, 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 uh. E aí eu descansei, e aí, parada, uh, 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 cacatua, e aí. E eu lá descantei, né. Bom, o filho mostrou também, né. Não é uma coisa que você vai participar, né. Aí eu encostei, assim, no cano, no... Aí eu vi um bonitinho amarelinho e falava, tipo, ah, minha festa. Falei, ó, pera aí você daqui, pera aí você daqui. Aí eu pensei que você tem coisa. Falei, ó, filho, olha que lindo aquele amarelinho ali no cano. Olha, a gente consomeu no nosso. Olha, depois eu que sou cego, né. Olha, olha bem aqui no cano, paradinho, amarelinho ali. Aí quando era domingo à tarde, o zoológico tava muito cheio, minha esposa, olha, foi, eu disfarcei, vamos sair. Qual o problema? Ó, não é que eu quero falar não, mas aquele seu passarinho ali, é uma banana que fizeram para... Não é, não é, não é, não é. E sabe qual é a imaginação da gente, né, assim? Já tava vendo até um brindinho, assim, na base. Tava vendo até um cano. E aí, virou beijão, acontece, hein, pessoal, assim, desse tipo. Outro dia, eu dando aula, de vez em quando eu somo os gritos, não sei se vocês já perceberam. É para acordar, porque você está dormindo, né, para ajudar para o cara não perder a aula. O cara está dormindo, vai vir, o cara acorda, né. Aí, nessa época, antes de operar o ano, a gente tinha uma voz por aqui, assim, né. Assim, sentosa, né. O cara não vai vir, vem. O cara nem se mexeu. Vamos, cara! Esse cara tá me tirando, né. É uma bala. Não se viu que ele não tava dormindo. Eu falei, quer saber? Fica nervoso. Vamos acordar. Eu tirei para o amigo dele, falei, ó, você. Agora é o seu amigo aí embaixo. E aí, professor, é esse de branco aí. Esse é meu, professor? É! Professor, seria meu casal. Eu já tinha conhecido ela da branca. Eu não queria fazer isso. É seu, mulher. Faz o seguinte, ou você põe ou eu tiro da sala. Porque a minha aula não tava brincando. Passar com almoçar. É comum também, professor. É comum também, professor. Olha, professor, eu te vi lá, apertou aqui, dando tchau, você nem me viu. Não é que eu sou medido, eu não enxergo. Eu não enxergo mesmo. Eu não enxergo mesmo. Mesmo quando a gente enxerga, tem aquela situação meio, né? Então eu não dou aula em todas as salas. E aí, sendo vagabundo, entra o aluno com uma apostila. Espetado, vai. Chupa! Aí fica naquela sala é justa, né? Se é um aluno que eu conheço, se dou aula pra ele. Se eu não cumprimentar e for meu aluno, ele talvez fique chateado. Mas se eu cumprimentar e ele não for meu aluno, ele vai achar que eu sou louco. Se eu não cumprimentar e for meu aluno, ele vai achar que eu sou louco. Se eu não cumprimentar e for meu aluno, ele vai achar que eu sou louco. Aí, pelo sim e pelo não, quando ele entra o último com uma apostilação, assim, assim, aquele... É que eu compreendo isso aí. Se for aluno, ele percebe e reflui, né? Se não, passa por um tipo nervoso, né? Proprio verdade. O código genético. Ele tem duas importâncias. Proprio verdade.